Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO, primeiramente galera, obrigado aí pelos novos inscritos no canal Estamos aqui com a TV JVC Android, as primeiras configurações, beleza? O modelo de 58 polegadas, fizemos um box dela, certo? Fizemos um box dela, caso você não tenha visto um box, tenha dúvida ainda que eu dei algumas dicas Vai lá na descrição do vídeo que eu deixei um box pra vocês, beleza? Primeira vez que estamos ligando ela aqui, coloquei os pezinhos, primeira coisa que eu faço galera, é tirar esse plástico Existir os plásticos nas laterais, é extremamente importante que se tire, cara, esses plásticos aqui, certo? Essa fita, uma fita aqui, cara, porque se você for deixar essa fita com o tempo A cola da fita, a tela vai começar a esquentar e a cola da fita vai manchar a tela Então eu vejo aí, às vezes, muitas casas, né, as pessoas não costumam tirar Não costumam tirar essa fita Temos que retirar, beleza? E ela aqui tem uma película que eu vou mostrar também pra você A película pra você puxar na tela toda Está dizendo aqui, vamos retirar essa película, beleza? Ela tem também um adesivozinho aqui na borda Na borda não tem importância, você pode até deixar aí na borda Mas se quiser tirar tudo, é até melhor Ó Beleza? Tiramos aqui a fita E ela aqui, ó No cantinho, já tá dizendo Por favor, né Tire essa película com a TV desligada Que é a proteção da tela, ó Tá vendo? Já tem aqui E você puxa Que lindo seu celular, não vem uma película? Olha aqui, ó Essa película é pra ser removida, galera Não utilizem a TV, não liguem a TV Sem antes remover esta película, ok? Olha aí Vocês podem pensar que é a tela, mas não é a tela, não É a película Vem bem encaixadinha aí, ó Vai puxando pelos cantos Vamos puxando pelos cantos aqui Tela perfeita, galera Sem nenhuma mancha Linda Linda, linda, linda Olha aí, galera Cheirinho de novo Agora sim, subiu Subiu o cheiro de novo, cara Beleza? Agora sim, está pronto Para a gente fazer as primeiras configurações Certo? Tela perfeita, sem nenhuma mancha Deixa eu organizar aqui Já coloquei pilha no controle Que veio a pilha do controle Vou fazer as primeiras Vou fazer a ligação aqui Vou desligar a luz E vamos ligar a TV Então essa é a primeira configuração da TV JVC Com sistema operacional Android Olha aí, show de bola Deixa eu ajustar aqui Pronto Ok Olha aí Ele está procurando o controle remoto Pressiona O botão Para a esquerda Certo? O botãozinho aqui para a esquerda E pressiona O botão Esses três pontinhos aqui Beleza? Por cinco segundos Vamos lá Para ativar o Bluetooth Ó Pressionei Achou Certo? O que eu fiz? Coloquei para o lado aqui Deixa eu mostrar para vocês Ó Já está ligou o Bluetooth Para ligar o Bluetooth Bota para o lado Aperta esse botãozinho aqui Cinco segundos Solta Ele já localiza Aí na TV Está ali ó Bluetooth Voice Beleza? Para parear É só apertar ok agora Já está pareado Está aí Já pareou Ok E vamos aguardar Os próximos procedimentos Isso aqui é para Parear o microfone Né? Próxima tela Welcome Vamos procurar Português Bem-vindo Se você for dos Estados Unidos Deixa o Welcome Mesmo Beleza? Tem até a história do Maguila aí Configurar rapidamente A sua TV Com seu telemóvel Android Pode transferir facilmente O Wi-Fi E a conta Google Do seu telemóvel Android Para a sua TV Vamos fazer esse procedimento Porque é bem mais fácil E rápido Né? Vou clicar aqui em Continuar Configuração rápida Está aqui ó No telemóvel Android Abra a aplicação Definições Pré-instaladas Na aplicação Definições Clique em Google E em seguida Configurar dispositivos Próximos Toque em SA 4K Android Na lista Vamos lá Deixa eu pegar no celular aqui Então vamos lá Vou mostrar para vocês Onde fica essa opção Aqui no seu celular Você vai abrir as definições As engrenagens De definições Beleza? Abriu as engrenagens De definições Deixa eu organizar aqui Para vocês enxergarem direitinho Aí você vem Até a opção Google Tem aqui a opção Google Nas definições Certo? Clica em cima Aí aqui vai ter a opção Configurar e restaurar Ok? Está aqui ó Configurar e restaurar Clica em cima Aí tem a opção Configurar dispositivos Por perto Clica em cima Ele vai dar essa tela Próxima Aqui ele já está Pesquisando os dispositivos Por perto Beleza? Não estou fazendo mais nada Ó Automaticamente já está Pesquisando Conectando Está aí ó Valide seu telemóvel Aí ele deu um código Lá aqui na minha tela Ó Da TV I5EFQ E aqui também Deu o mesmo código Só clicar aqui em próximo Estou fazendo somente No celular agora Esse procedimento Ok? Já está conectado Continuar No seu dispositivo Conecte seu dispositivo Está conectado aqui na internet Clica em cima da minha internet Copiar para o dispositivo novo Cliquei aqui em copiar Digita a senha do celular aqui Pediu Beleza? Escolha uma conta Você pode escolher sua conta do Google normal Tradicional Vou escolher minha Google Tradicional Já está copiando minha conta Já está copiando minha conta também Ligando a internet na TV Como vocês podem perceber aqui Certo? Não tem mistério Muito simples galera Aí aqui ele está conectando a internet Está colocando minha conta do Google na TV Para mim poder baixar os aplicativos Né? Tudo de forma simples Rápido Sem eu precisar digitar E-mail Senha Senha de Wi-Fi E outras pré-definições Beleza? Vamos aguardar Sessão iniciada Na minha conta Ligando o Wi-Fi Tudo com êxito Aqui Deu quase pronto Só clicar em fechar Não vai mais ser útil o celular Não vai mais ser preciso Vamos voltar para a TV agora novamente Esse procedimento agora está demorando um pouco Aguardemos Né? Não há o que ser feito Somente aguardar Próximo passo Termos e utilizações Clica em aceitar Localização Você coloca sim ou não Se quiser Beleza? Vou colocar aqui Sim Ajudar a melhorar Android Sim Obter o melhor controle por voz Clica em continuar Serviço e privacidade Continuar Obter resultados pessoais Clica em ativar Aí aqui ele dá Algumas aplicações Que você pode utilizar Na TV Né? Estalar as seguintes As recomendadas são Facebook WhatsApp Eu vou tirar Que eu não quero Facebook MX Player Vou deixar Que é um reprodutor de vídeo Twitter Vou tirar Code Vou tirar Que eu não vou utilizar ANT Plugin Service Não conheço Retirar Retirar Globoplay Deixa Google Duo Video Chamadas Vou retirar TED TV Vou retirar Fox Retirar Você tira e retira o que você quiser Depois clica aqui em continuar Retire aí os que eu não utilizo Beleza? Vamos explorar as funcionalidades do seu dispositivo Possui tecnologia Android Ok? Obter aplicações do Google Play A Google Play Store disponibiliza aplicações que você vai adorar Veja programas Transmita desportos em direto Jogue e muito mais Falar com o assistente Google Após configuração Prime no botão do microfone Para encontrar rapidamente o êxito de bilheteria mais recente Consultar o resultado de jogo importante Ou controlar a sua TV Este botãozinho Tem um botãozinho aqui no controle Ok? Ok? Enviar para a TV com Chromecast integrado Você pode transmitir rapidamente fotos Vídeos músicos do seu telemóvel Ok? Posteriormente vamos mostrar isso para você E aqui estamos Selecionar o país Brasil Selecionar o modo da TV Coloca aí casa Esse retalho certamente é loja Então vai ficar mostrando propagandas Aqui você tem que se ligar Se você não colocar casa Sua TV Você usando vai começar a entrar propagandas Vai ficar com a tela reduzida Com propagandas do lado Beleza? Tem muita gente que erra nesse passo aqui Coloca aí casa Pretende selecionar o modo de ecrã? Se pretende utilizar essa TV em casa Seleciona sim para continuar Então seleciona sim aí Chromecast integrado sempre disponível Permita que dispositivos sejam detetados Como o dispositivo Google Clash E o assistente Google ou serviço Então é interessante isso aqui Eu manteria desativado Porque qualquer pessoa Se estiver passando na rua Vai poder jogar uma imagem para a sua televisão Então coloca aí desativado Modo de sintonia Se você for utilizar uma antena Ou cabo É neste momento que você vai sintonizar os canais Aqui como vamos utilizar somente para streaming Vou clicar em ignorar Configuração está aí concluída Aproveite ok Aceitar E está aí Primeira tela da nossa JVC galera Você nota que ela Está demorando um pouco aí para abrir Os aplicativos a gente anota de cara Mas já abriu Não está muito lenta não Bem rápida Poucos aplicativos ainda instalados Essa é a nossa primeira configuração Essa é a nossa primeira configuração galera As primeiras configurações da TV TCL Depois eu vou fazer vários vídeos com ela Mostrando realmente qual a memória de armazenamento Como melhorar o desempenho Hardware Se é melhor do que a TCL Vamos fazer um comparativo aqui Depois temos as duas TVs Beleza Como instalar aplicativo de terceiro na TV Certo Mas por hora é isso Ela é bem parecida com o layout da TV TCL Praticamente igual com o layout da TV TCL Vamos ver aqui as definições Mais ou menos isso mesmo Aplicativos Beleza galera Então é isso Que eu queria mostrar Hoje para vocês Se comprou Se já tem Se pensa em comprar Deixe nos comentários Com dúvidas e dicas Para os próximos vídeos É isso Salve salve amigos Já sabem né Aquele abraço